Oi, hoje eu vim dar uma dica importante pra você fazer um almoço bem gostoso, uma comida, tem hora, mesmo que tem dia que não tem carne, alguma coisa mistura. Tem uma tia minha que faz uma comida ótima, todo mundo come, mesmo que tem hora que sem tiver carne, a mesma coisa que tá com carne. Pra você comer assim, comida, você faz com amor, é porque ela faz com amor. Você tem que fazer com amor a comida, pra ficar gostosa. Tem que fazer, você pega a panela, lava o direitinho, né, o arroz, você pega, coloca a panela pra esquentar. Aqui, ó, deixa eu ver a mentira aí, ó, ela tá bem quente. Você coloca pra esquentar, você coloca o óleo, pega um tempero, você soca, na hora que você já soca, não compra esse tempero comprado, é uma porcaria, fora que você engorda, várias doenças, e aquele lá só sal. Então, ou você compra, mistura, compra um alho e soca junto, vale também, mas é melhor você colocar o sal e o tempero socar, pode socar e deixar na vasilha, que ela dura bem tempo, na geladeira, tudo. Aí você faz assim, você é dona de casa, ou você não tem muita experiência com comida, eu vou te ensinar. Você coloca a panela, esquentou a panela, coloca o óleo, coloca aqui, ó, vai fazer um barulhinho. Não muito óleo, não muito óleo. Você coloca o óleo, aí depois você coloca o tempero, você coloca o tempero e deixa ele passando. Na hora que estiver bem marronzinho, quase queimando, não é quase queimando, marronzinho, você coloca o arroz, o feijão também, deixa aí, fica ótimo, vai passando, 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 você passa, passa uns 10 minutinhos, depois você coloca a água, aí sim, tem uns arroz que você colocou a primeira água, deixa secar, secou, liga, espera se esfriar, para esfriar, você vai, daqui uns 15 minutos, 20 minutos esfriou, coloca a água de novo e liga o fogo e fica soltinho. E o feijão também, para você esquentar ele, requentar, coloca a panela para esquentar, coloca o óleo, na hora que está bem quente, coloca o óleo e coloca o tempero. Não salva o tempero e comprado não, gente, vai ficar horrível, você vai ver como é fácil com amor, não faça com pressa, não, vai lá e coloca o óleo e, está quase queimando aqui, galera, calma aí rapidinho, vou te explicar. Então, eu não posso aqui, porque está desquitado, na hora que está com a cheira, aí você coloca o tempero, na hora que o feijão estiver bem com marronzinho, com feijão, você vai colocar o feijão dentro, vai mexendo, mexendo, mas depois você coloca a água, verdura também você vai, corta, você faz também de jeito, coloca a água para esquentar e vai fazendo com amor, vai fazendo, sabe? Então, você faz, é, para você, para o seu marido, para o seu irmão, para o seu tia, a comida vai ficar uma delícia, mesmo que não tiver carne, você não tem coisa de copar carne todo dia, ninguém está rico, né? Carne não fica nem ouro, então, faz, você vai, você vai ver a diferença. Você viu, ó, está marronzinho já, ó, está marronzinho, está vendo, ó, pode colocar. Está vendo a diferença? É simples, gente, ó. O arroz, você pode deixar ele também secar, na hora que você lavar ele, você coloca para correr a água, e essa, você ficou mais ou não, que está com um pouquinho de água, mas, algo de cheiro que é diferente, não dá para você sentir o cheiro, aí não tem esse modo, mas, a comida é outra que não, você vai fazer, você vai sentir a diferença depois, você faz comida com amor, para a comida ter gosto, tem que fazer com amor, se não fazer com amor, não, não tem diferença, então, faz com amor, você vai ver a diferença, isso aqui é, faz direitinho, gostosinho, é... Toda vez que vou fazer, coloca, faz todo dia, o feijão mesmo ficar sempre gostoso, se, pô, você colocou hoje, esquentou hoje, né, passou tudo, aí amanhã, você comou hoje, amanhã, aí amanhã você já tira, coloca outra panela, lava, lava aquela panela, tira o feijão, coloca em um prato, aí vai, lava lá, vira lá, vira lá, vira lá, vira lá, vira lá, vira de novo, você já sentiu a diferença, ficou gostoso, em fazer comida com amor, você sentiu a diferença, se não fazer comida com amor, a comida fica aquela comida, assim, sem sal, sem tempero, sem corantino, sabe, a carne também, você tem que, corta tudo, passa, se quiser temperar antes, hoje, aí, mas vai fazer amanhã, amanhã, você já coloca para ela para esquentar, esquentou, coloca carne, né, costelo, frango, e a costela, você coloca, vai passando, aquela água que tá, ela vai saindo, aquela seca água, você coloca água para cozinhar, aí, quando você colocou aquela água que você colocou, que você colocou junto com a costela, você colocou bastante água que pode cozinhar e não sobrar muita água, tem que colocar um pouco de água, porque cozinha, se tiver mola, aí fica um caldinho, se não colocar muita água, fica abogado, e frango também, frango não precisa colocar muita água, porque frango é 10 minutos, ou nem 10, 5 minutos, simples, tá, no vídeo começo, por exemplo, eu não liguei o flash, mas, é, então, para você, Shark, Hoag, News, Hoag, Hoag, Segue meu canal no YouTube, se inscreve aí, quero chegar a mil inscritos, e no Instagram, me segue, curte, compartilha, pode comentar muito pouco, pode comentar para lá, tudo aí, o que você achou, o que você gostou, então, é a dica de hoje, como fazer um almoço gostoso, bem gostoso, é com amor, o simples que é, com amor, se não for você fazer comida com amor, a comida fica com a comida, você gasta e joga a comida no mato, porque sobra tanta comida, você pode falar, faz comida com amor, faz o jeito que eu falei que você, faça tudo direitinho, coloca pouquinha água, muita água, você vai ver a diferença, ó, tchau, já tá chegando no limite aqui, obrigado, pode me seguir aí, curtir, comentar muito, me segue muito, gente, obrigado, tá?